Olá pessoal, então tô eu aqui de novo com o Fold WhatsApp que estava na versão 8.50, atualizou essa semana agora, não faz muito tempo e já veio uma nova atualização corrigindo erros que foram encontrados aí na 8.50. Então, você que ainda não atualizou, vamos conferir aqui comigo, ó, Fold Mods, atualizações, verificar atualizações, sua versão está atualizada, porém, aqui, ó, tá 8.50 e não tá certo 8.50, tem que ser 8.51, como que você faz? Vem aqui em baixar no site oficial, vou ensinar o caminho pra vocês aí não ficarem dependendo de ninguém fazer vídeo pra poder atualizar, pra vocês fazerem sozinhos, tá? Então, você vai ver que aqui já tá 8.51, é isso mesmo, apesar de tá escrito lá que a versão já está atualizada, ela não está, tá? 8.50 tá errado, pegue a versão 8.51, porque ela tá com correção de erros. Então, a gente vai vir aqui embaixo, ó, desce tudo, e aí aqui vai ter aquelas versões que a gente sabe, né, primária é o primeiro pacote, secundária é aqui no segundo nome download, terciária é aqui nesse terceiro download, quarto e o quinto. Então, eu vou deixar todos eles aí disponíveis pra vocês, eu só ensinei vocês a chegarem até aqui, pra saberem fazer sozinho também, se for necessário, tá? Então, aqui eu tô usando a versão primária, eu vou vir no primeiro download, vou clicar, você vai aguardar esses segundinhos passarem, tá vendo aqui, ó, quando chegar no zero, você vai cair na tela que você quer, que é onde tem um botãozinho azul que você clica e começa a fazer o download do fold WhatsApp na versão que você pegou, a minha primária. Então, eu clico aqui, ó, nesse botão azul dentro dele, e já vai começar a fazer o download, eu vou digitar aqui o ok, pronto, começou lá, ó, tá fazendo, eu volto assim que terminar. Pronto, ele já concluiu aqui, né, então eu vou clicar em cima dele aqui no concluído, vou escolher aqui o meu pacote de instalação, e aqui instalar, já tá instalando, e aí deu pra instalar por cima, vocês viram que eu não deletei o fold WhatsApp que eu tava usando, eu entrei por ele mesmo, entrei no site dele dentro do próprio WhatsApp e instalei por cima, então deu certo. Aí tem aqui a versão 8.51, não tem nada de mais aqui, tudo que tem aqui é o que eu já mostrei no outro vídeo pra vocês. Aí aqui tem algumas alterações dos erros que já haviam sido corrigidos, que eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha, mas eu acredito que deve ter sido outra coisa mais grave, né, pra mudar tão rápido assim. Eu não sei onde foi a correção, eles não deixaram esclarecido aqui nessas opções o que que foi corrigido dessa vez, mas se eles colocaram de 8.50 pra 8.51 é porque eles corrigiram algo, então eu tenho que passar pra vocês, né, esse é meu dever. Mas ele tá igualzinho, tá, pessoal, não tem nada de diferente aí, assim, por exemplo, um menu a mais, uma função extra, uma configuração diferente, não. Ele tá exatamente igual. Eu espero que vocês tenham gostado dessa, desse breve vídeo aqui, que eu só passei mesmo pra deixar a atualização. Na descrição vai ter o link do primário até o quinto, pra quem usa a imagem e um WhatsApp, vai ter todas as opções lá pra você fazer o download, tá bom? Tenha até 5 WhatsApps no seu celular se você quiser fazer o download de um por um, mas você tem que ter 5 chips, tá, 5 números, não vai querer colocar tudo no mesmo número que não dá. Bom, gente, é isso aí, eu fico por aqui e tchau, tchau! Tchau, tchau!